Olha quem voltou, gente! Depois de 10 anos, mais ou menos, sabe? Voltou aqui no Vermais! Bruno e Copate! E aí, menino? Demoramos, mas voltamos, né? É verdade, gente. Nossa senhora, gente! Que difícil trazer esses homens! A gente passa muito tempo comendo, pra ficar fofinho, bonitinho, pra poder vir pra casa. É uma grande verdade. Que, inclusive, o visual mudou bastante da última vez que vieram, né? Mudou bastante. A gente encordou 10 quilos mais. Mas isso aí, tudo por causa do meu propósito pra 2019, né? Qual que é o propósito? Meu propósito de 2019 foi atingido, graças a Deus, estamos no mês de novembro. Meu propósito era ficar com o corpo do Thor. Ah, o Thor atual, no caso. Atual, com certeza. Até o cabelo eu tô deixando crescer e tal, aí, ó. Olha aí, ó, o Thor toca violão, gente! Toca violão ainda! Tem mais foto do Thor, gente? Olha lá! Olha lá! Deixa eu tirar minha camiseta. Melhor não! Você vai deixar o cabelo crescer, então, igual o Thor? Deixar crescer, a barba, tudo. Entendi. Isso aí. Tá, agora... O corpo já chegou, né? E aqui, o nosso colega tá do que hoje? Tantas coisas. Eu sou fã de filme, na verdade, né? Eu queria ser o Wolverine. Ah, entendi. O Wolverine, porque esse cabelo também não tava assim. Não, não tava. Antes, quando você veio aqui da última vez. Não. Né? Não, não tava. Foi feito pro novo trabalho que a gente tá gravando ainda. Tudo meio... Tá meio... Estamos organizando ainda, né? É verdade. A gente vai voltar aqui pra falar dele. É os Vingadores, né? É os Vingadores. Menino, fala pra mim, como é que tá a agenda? Como é que tá a vida de vocês desde a última vez que vocês vieram aqui? Por favor, menino. É? A agenda é graças a Deus. Deus tem aberto as portas pra Brunicopatia no Paraná. Sempre esse Estado abraçou a gente, né? Gente que somos... Nós somos irmãos da cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Apesar de não parecer nada, gente. Irmãos. Um moreno. Eu assustei agora, mano. Eu achei que ela ia falar... Ela ia falar, apesar de não ser nem bonito, é da cidade de Bonito. Não parecem que são irmãos, né? Nós somos filhos do mesmo pai, na verdade, né? Mãe diferente. A mãe dele é loira dos olhos verdes. E minha mãe é morena dos olhos castanhos. Entendi, entendi. O gênio do pai não pegou muito. Só no jeito. É, só na... O pai é até que bicho veio, faz a piada. E o pai é músico ou não? Tem alguém na família que é músico? Não, assim... É só os primos, assim, que puxaram um pouco, foi cantando e mais, assim... O vô, né? O vô. O vô. Mas eu não cheguei a conhecer meu vô, né? O Bruninho conheceu. Que bonitinho. O vovô. O vovô. O vovô. Vocês falam mamãe, papai? Eu chamo minha mãe de mamãe. Eu chamo de mãe. Sério? Você sabe que eu obrigo as minhas filhas a fazerem isso? Quando elas me chamam de mãe, eu falo, não é mãe, é mamãe. Eu acho tão fofo. Ou mamis. Mamis. Eu chamo minha mãe de mamis. Mamis, um beijo pra você. Hoje, inclusive, ela tá cuidando da minha filha, que acabou de passar por uma cirurgia. Juju, beijo pra você, meu amor. Um beijo. Tirou as amígdalas, sabe? Ah, entendi. Uma cirurgia tranquila. Sim, precisamos. Meninos, projetos futuros? Dia 22, a gente vai lançar a música nova. Chama Vagabundo Chora. Eita! É, é uma música... Apesar do nome ser um nome muito forte, na verdade, conta a história do homem que não valorizou a mulher. É, e aí ela deu a volta por cima, tá curtindo e ele tá triste, ficou triste. E o Vagabundo Chora. Agora o Vagabundo tá chorando. Que legal. Mas o clipe a gente vai lançar dia 22 no nosso canal, no YouTube, Brunicopat, lá. www.youtube.com.br, Brunicopat. E vai ter um tempinho pra vir aqui com essa nova música? Opa! Nath, dia 22, agenda, tá? Música nova, vamos fazer aqui, ó. Isso aí, isso. Fechou. É, eu tô sabendo, a Nath tá falando aqui, ó, que vocês que fizeram a música do Balanço Geral. É verdade. Alô, moçada. É, rapazinha. Balanço já começou. Rapaz, o Juliano faceiro, a gente teve a honra, né, cara, de poder gravar essa música aí pro Juliano. Que legal. Ligou pra gente, ô, tem uma música assim, eu falei, manda pra nós, nós faz. E saiu. Que legal, disse que ele tá lá assistindo com os olhinhos marejados. É verdade. De emoção. Ah, o Juliano é sensacional. Mas olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, porque eu quero muita música nesse programa hoje, tá? Vamos embora. Vou pro intervalo com vocês, cantando, e daqui a pouco a gente volta com mais Bruno e Copatti. Pode ser? Anjo na balada, Bruno e Copatti, essa é nossa. Bora! Em matéria de amor, eu nunca tirei 10, coração atrapalhado, da cabeça aos pés, não tinha talento pra amar mesmo quando eu queria. Então eu decidi pra balada sair, beber bem já na boca, agora é o possível, era as que eu queria mais. O sorriso dela eu não conhecia, alguém tira ela daqui. O plano já é por ela, bebendo e esperando a rasteira, que você vai levar dela, fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Aê, Bruno e Copatti! Delícia demais, sertanejo, né? Ah, eu gosto, eu sou muito eclética, sabia, pra música? Eu gosto de um tudo, só não gosto daqueles rock muito pesadão, viu meninos? Aqueles rock pauleirão assim, eu não gosto não. Mas o resto, meu filho... Obrigada meninos, daqui a pouco a gente ouve mais Bruno e Copatti. Fecha. E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu. Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa pelo amor de Deus. Olha, eu soltei um pé, daí eu não consegui acompanhar a parede. Você viu que vozeirão, Rodrigo? Maravilhoso, parabéns. Você se arrisca na canturinha? De maneira nenhuma. Deixa eu aqui, melhor eu aqui, na cozinha. Bruno e Copatti! Até assustou! Não vou comer ainda, porque eu quero encerrar o programa. Com vocês, pode ser? Combinados. Eu queria convidar todos os londrinês hoje lá no Santo Graal. A gente vai fazer um showsaço lá pro pessoal. Ah, legal demais. A partir das 10 horas da noite, Avenida Maringá. Com aleluia. Santo Graal, Bruno e Copatti. Meninos, muito obrigada. Instagram, contato de Bruno e Copatti aí na tela pra vocês. Entrem em contato com eles. Obrigada. Dia 22, vocês de volta aqui. Tá bom, combinado. Beijo, meus amores. Beijo vocês amanhã às duas da tarde. Duas, tá? Beijo. Saí do mato, veiaco, que o boi é bravo. Tô nem a rir. Chama os cachorros, cunhado e firma no braço. Pra você não cair. Saí do mato, veiaco, que o boi é bravo. Tô nem a rir. Chama os cachorros, cunhado e firma no braço. Pra você não cair. Saí do mato, veiaco, que o boi é bravo. Chama os cachorros, cunhado e firma no braço Pra você não cair, sai do mato, veia que o boi é bravo